O governo de Goiás anunciou a ampliação do programa Aprendiz do Futuro, que dá oportunidade para jovens entrarem no mercado de trabalho. A Silvia Arantes tem os detalhes para a gente. Silvia, quais são os requisitos para conseguir uma vaga? Boa tarde. Boa tarde, Eliara. Os pré-requisitos para preencher essas vagas, os jovens têm que estar cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, ou até mesmo ter concluído o ensino médio. Ter entre 14 e 15 anos e a renda da família, no mínimo, tem que ser até de dois salários mínimos. Mas as vagas aí do programa Aprendiz do Futuro vão ser preenchidas pelos jovens que participaram do processo seletivo no ano passado. São cerca de 1.250 vagas. E para falar melhor como vai funcionar, eu vou conversar ao vivo agora com o Ricardo Gonçalves, Superintendente da Criança e do Adolescente e da Juventude. Boa tarde, Ricardo. Como vai funcionar esse processo seletivo aí, o chamado Cadastro de Reserva? Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando pela PUC-TV. Bom, é importante a gente frisar que o Aprendiz do Futuro é um importante programa de mobilização social do governo do Estado de Goiás. E ontem, no Teatro Goiano, nós tivemos um grande evento para que o nosso governador Ronaldo Cairo anunciasse essas 1.250 novas vagas. No ano passado, tivemos a abertura do processo seletivo e de 5.000 vagas iniciais, nós tivemos mais de 20.000 interessados em todo o Estado de Goiás. Então, devido ao sucesso desse programa Aprendiz do Futuro, ontem o governador Ronaldo Cairo ainda anunciou mais 1.250 vagas, concretizando o Aprendiz do Futuro como o maior programa de sócio-aprendizagem do nosso país. Não existe um Estado do país que tem tantos aprendizes contratados na administração pública. Além dos cursos, os jovens também vão ganhar reforço em algumas disciplinas, como português e matemática. Como vai funcionar? Ontem também tivemos esse lançamento dos aulões, são aulas de português, matemática e redação, uma parceria aí das sedes do governo do Estado de Goiás com o Senac e com a Renapse, para que esses alunos recebam essas importantes matérias que, às vezes, muitos alunos têm uma dificuldade em sua grade curricular e esse programa está cumprindo mais uma promessa que é de conceder essas aulas de reforço a todos os alunos do programa Aprendiz do Futuro. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Eliar, é isso aí. Então, 1.250 jovens aí vão ter a oportunidade de ter um futuro melhor, né? com o aprendizado não só de curso, como também de disciplinas aí e poder ter uma chance aí no mercado de trabalho. Última oportunidade. Muito obrigada pelas suas informações. Uma boa tarde para você.